Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar como foi que eu pintei o meu cabelo de vermelho. Pra você que não tem o cabelo descolorido, que não tem o cabelo claro, você tem que descolorir o seu cabelo antes. Eu já falei em um vídeo aqui sobre as minhas luzes, se você quiser você clica aqui, que aí você vai ver. Eu também só falei, eu não ensinei como é que eu descolorir, mas é bem simples, é bem fácil. Você não precisa descolorir seu cabelo até ele ficar branco, porque também demora muito e pode danificar o seu cabelo até haver corte químico. Você só vai precisar usar uma alga oxigenada fator 30 e um pó descolorante. Eu aconselho a usar o pó descolorante azul, porque ele age mais rápido no processo de descoloração e assim faz com que o produto fique menos tempo no cabelo e agrida muito menos o seu cabelo. A dica que eu também dou é que você faça uma hidratação antes. Tem vários vídeos de hidratações aqui no canal também, você pode fazer qualquer uma. Então você faz a hidratação antes, descolore o seu cabelo, deixa no máximo, no máximo 30 minutos, porque senão vai danificar o seu cabelo. Ele vai ficar amarelo e tal, depende muito também do cabelo e da tonalidade do fio da pessoa, mas o meu cabelo puxa muito pro dourado. Não tem problema, ele vai ficar dourado, você vai passar a tinta e ele vai ficar tonalizado lindamente. Bem, vamos lá aprender? Você vai abrir o tubo de tinta com os... isso, com os dentes, porque é difícil mesmo. Bem, agora é só espalhar pelo cabelo. Espalhe uniformemente a tinta pelo cabelo com mechas não muito grossas, pra não ficar manchado. Você nota o cabelo ficando vermelho na mesma hora. Não esqueça a raiz, queremos tudo bem vermelho, né? Agora é só colocar uma touca, aguardar de 30 a 40 minutos e lavar normalmente. Bem, gente, e aí, gostaram? Eu usei essa tinta aqui, que é a da Salon Line, eu usei só um tubinho, no meu cabelo deu super. Eu usei mais nas pontas, porque eu quis que a raiz ficasse mais escura mesmo, eu queria que ficasse esse degradê. Se você quer que ele fique todo vermelho ou todo azul, tem várias cores dessa tinta, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você. Você descolore todo o seu cabelo e pinta todo o seu cabelo, que ele vai ficar com uma cor uniforme, tá bom? Essa tinta, ela dura aproximadamente 8 lavagens. É uma tinta tonalizante, ela não tem amônia, então ela hidrata o seu cabelo ao invés de danificar. É, então você pode ficar até com 8 lavagens aí, que o seu cabelo vai ficar tonalizado. E você pode repetir a tonalização toda vez, que não tem problema, porque essa tinta, ela não tem nenhum tipo de química que agride o nosso fio. Bem, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei pra me ajudar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal pra receber todas as novidades no seu e-mail. E se você não me segue nas outras redes sociais, me segue lá, porque quando eu não tô aqui, eu tô por lá falando com vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.